Obrigado por terem vindo. Se bem que eu despeito que se calhar vieram para a ação aos crianças, vou fingir que vieram todos. Vou tentar pegar outras pessoas para poder. E vou-vos falar aqui sobre uma tecnologia de trabalhar no Spectre. Eu tenho uma ideia, já que há alguém no Spectre, e a senhora ali não conta, o meu colega no telefone. Mais ou menos? Fica mais ou menos? Sou capaz de ter experimentado fazer um ou dois testes. Ah, então tá. Ok. Nesse caso, posso considerar que eu sou expert. Só por isso. Ok. E BDD? Já alguém ouviu falar? Ah, é o senhor que sim? É a primeira vez? Ok. Imagina, eu quero chamar isto de BDD com o Spectre. Mas não queria afastar ninguém. Então, um dos testes. 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 Ok. Um dos testes. Um dos testes E são todos os работ有endos que você conhece. Um dos testes. Um dos testes. Um dos testes. Um dos testes. Eu tenho 5 anos de experiência funcional de OTAE, e estou trabalhando muitas coisas, já, PHP, todas as coisas que tive. Estudou? Estudou? Estudou, estudou, estudou. 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 Então, eu faço a sua alma. Sim, faço a sua alma. É pena, parece a pena. Mas pronto, o nosso ex-quiteto, tenho muito tempo em tells, estava terminado a partir. Eu digo isso porque eu sou essencialmente de novo por de back-end, e dou oportunidade de desenvolvimento visual porque nem eu chamar. Também tenho um blog, no .net. Eu confundi o .net. Eu, quando criei um blog confundido, pensava que era um blog, mas recebo o número de alguém com muita ideia. Não, isto não é, pronto. Mas pronto. Esse é um momento embaraçoso. Mas é interessante, é um blog interessante. Ok, adiante. Ok, à agenda. Vou tentar motivar-vos sobre a importância disso. Fazer uma pequena demo. Depois explicar duas coisas. Como fazer testes na specflow. Ou seja, como é que se implementa um teste na specflow. E depois explicar que tipo de teste de specflow se faz. Ou seja, como é que isto se integra no processo de desenvolvimento. Que é a parte mais polémica. Porque aí o pessoal começa a discutir sobre os rumos dos testes. Aqui é um teste disto ou aquilo. Portanto, é parte mais interessante. O que conhece a este cartão? É um cartão muito clássico. Basicamente, o que este cartão quer mostrar. É que muitas vezes as preocupações dos interesses de tecnólogo. No processo de desenvolvimento, como é bem-vindo. Em particular, o que eu vou falar é mais ou menos. Aqui as expectativas do cliente. E do programador. E portanto, nós estamos aqui. Se botarmos cedo, como sabe. No princípio, somos todos bons profissionais. Nós nos preocupamos com N coisas. Como a Betsy Injection. Tester de desenvolvimento. Todas aquelas tecnologias. A preocuparmos os clientes. O que é que eles querem? Ao fim ao cabo, o seguir é boleiro. Não quer dizer que seja o que eles precisam. Mas isso é outra discussão. Teste momento, aqui a preocupação é o que eles esperam ser mais próximo possível do que a gente incluir. E é um bocado a motivação do SpectLaw. O que é que o cliente, o cliente em casa, que, no meu caso, nós fazemos desenvolvimento interno. Nós não contactamos com o cliente, mas contactamos com o produtor, que é o nosso cliente, com todos os efeitos. O que é que ele quer? Tipicamente o que ele quer, o cliente com o agente do documento é carregar um botão e acontecer alguma coisa. Não é qualquer coisa, mas há alguma coisa. Mas como é que testamos isto? Mas se temos um documento requerido, ou puxamos um bocado mais, podemos ser um bocadinho mais detalhados. E podemos, eventualmente, e eu tentei um exemplo que eu vou inventar para esta sessão, ou algo que vale, mas imagino que tem um site e querem ter uma seleção de enviar um e-mail ao amigo. Para dizer é que as site é para todos. E então, isto pode ser o que o cliente quer ter. Dado que está no caminho do formular, deixe os campos, quando carrega um botão, há alguém que recebe o e-mail. Então, como é que testamos isto? Então é isso que eu vou demonstrar. Como é que testamos isto? Fazemos uma coisa que é um feature test, que é o que permite, que o specflow permite. Um feature test é, essencialmente, um chatejo. É uma extensão feature. Eu queria ter feito um nobe-pad, que tem aqui um episódio de sintaxe online. Mas que, essencialmente, é um continente ali no slide. Esta é a parte interessante. Depois temos aqui uma funcionalidade, que é basicamente uma descrição. Um cenário que queremos testar. Isto aqui é só um detalhe técnico. Well, eu estou falando do général carb dis neovaldo. Eu tenho que testar aqui um vídeo de explicar isto. O que é o teste do specflow? Háu muita dúvida? É. O que é que acham? É, é PTPT mesmo. PTPT? Não, por acaso não suporta PTPT. Normalmente, normalmente... Não sei, se tem alguém que não descobriu... Se melhor quem fez, já se descobriu, então. Portanto, aqui um bocado ainda é agressado num requisito, digamos. No nosso caso, no caso do platform, como nós trabalhamos mais ou menos em Scrum, mas corta esta parte mais ou menos. Como nós trabalhamos em Scrum, nós temos algo que se chama Histórias, e as Histórias, basicamente... Temos uma história, e basicamente isto é muito parecido com o que nos é enviado pela História. E a ideia é que um cliente, um palatona, saibas fazer algo disto. A ideia é que isto seja compreensível pela pessoa do negócio. Obviamente que requer alguma educação, mas a ideia é que isto seja perceptível tanto para a pessoa do negócio como para um nível. Então, o que é que acham que acontece se o correr isto? Isto não vai correr? Isto não faz magia, temos que implementar o teste. E então, é neste sentido, só quis fazer uma breve explicação para os colegas. Ok, temos que implementar o nosso teste, mas isto é um ponto de partida. O que é que é esta coisa do Behavioral Driven Development Development? O Behavioral Driven Development foi inspirado pelo TDD no sentido em que fazer primeiro os testes, e depois implementar. Só que, a questão do TDD é que o TDD testa, essencialmente, a unidade do teste são metros. que são coisas muito interessantes para o programador, mas não trazem nenhum valor para o cliente final. O cliente final quer saber que as classes funcionam, quer saber que a funcionalidade em si funciona. E então, a ideia foi este primeiro fazer o teste, o comportamento desesperado, e depois então fazer um código. Tal como o TDD, pois na prática às vezes faixa o contrário, ou assim uma abordagem intermedia, mas assim é outra história. Cada teste representa uma história que pode ter vários estragos, naquele exemplo que sempre só tem um cenário, que é o cenário positivo, podemos pensar em cenário negativo. Os testes são numeridum, ou seja, a ideia é que as pessoas percebam o que está lá, a fazer o que está. Depois do complemento de estragos, pode ser do componente ou do bem-terno. Isto depois é uma questão que eu falei mais à frente, depois de tempo, como quiserem usar o superfície de polvo, no processo inédito. Ok, GERKIN. GERKIN é a linguagem de diversificação de testes. É a linguagem que vocês viram e que basicamente, apesar de ter várias coisas, mais importantes como esta história, que é a cláusula given, que é a cláusula given, entre três e dados, que são essencialmente as precondições, ou seja, o que é que é expectável no nosso cenário, o E, quando, que são as ações que descoletam a funcionalidade que queremos testar, e o D, que são os resultados expectáveis do que é que estamos à espera que aconteça em consequência da nossa ação. Portanto, precondições, ação e resultado. Essencialmente, é isto, o GERKIN nos dá, que é independente até do C-charpe, do SPECT, é um negócio que já existia para... originalmente, um BDD que começou com uma... que já usava o GERKIN, depois eu estou fazendo um momento assim. O importante, essencialmente é isto. depois há outros keywords, mas é isto, portanto. Se vocês olhem para o código. O que é da HIGHLIGHT são estas três coisas. Aqui o I, na realidade, é só uma maneira de compor. O V significa, é a mesma cláusula que é assim. Ou seja... Já me disse que estava ok. Vocês se perdoam, acho que já não recebes para mim. 14, achas que chega? Portanto, o I, essencialmente, é a mesma coisa que dizer dados. O que permite o I, é o que permite escrever várias pláusulas, seja pré-condições, ações ou pós-condições, sem ter que estar a escrever dado que, dado que, podemos usar o I ou o MÁS para tornar isto mais um novo idioma. O que é o SPAC4? O que é o SPAC4? O SPAC4 é uma implementação disto. Esta é uma definição muito boa, que é pragmática, que é a direita do Oclet. Mas, depois, cheguei no site, vou dizer logo a seguir. Our missions provide pragmatic and frictional process. Special entities by example, mas também se portarmos o CSEM, mas basicamente o que eles querem dizer é que o mundo BDD ninguém chegou a acordo sobre o que é que se chamam os testes e então há várias abordagens, mas essencialmente eu estou a falar do mesmo. Quando se fala em BDD normalmente se fala sobre estas três coisas. Ok, isto é muito giro, mas se calhar vocês estão interessados em saber como é que realmente se implementa o teste. Antes de isso se calhar eu vou apresentar um magnífico exemplo que eu fiz. Eu fiz BDD para isto. Primeiro fiz o teste e depois implementei o site e depois implementei o teste. O site é uma coisa muito espetacular. Estou sempre às noites a trabalhar nisto. Podemos publicar, não? Se você decidir o que tem hoje? Sim, sim, é espetacular. Aposto que vocês me caberam nisto. Isto é muito... A parte que tem muito mais trabalho para o design. E pronto, o que eu acrescentei relativamente ao T-Play, que eu acho que é, com a reformas, foi essencialmente o comitico formulário que enviarem na Amiga. Isto está era tão fixe, precisamente, de dar a mesma vontade de chegar aqui e... Isto é o minhamento. Mas já tem o que é. Podemos mudar para o caio, ele vai adorar. Não é isto? É... Eu tenho muitas vezes no peão. Portanto, este site que eu achei maravilhoso. Ok. Este site vale muito vale, mas eu achei que isto é um exemplo. Não é um exemplo real, mas é um exemplo mais realista por mostrar alguns dos problemas... Perdão. Aí eu falei que... Alguns dos desafios... Alguns dos problemas, se não dizer desafios... Alguns dos desafios que podem ter que ousar a fazer este tipo de testes. No entanto, isto é aplicável, se é que foi, em aplicações da linha de remandos, aplicações de outras formas, qualquer coisa. Eu usei este exemplo que eu acho que é mais relevante nos tempos que colocam. Ok. Portanto, então, temos aqui o nosso... O nosso projeto. Ok. O que é que precisam para começar a fazer um projeto em SpectFlow? Vamos ver aqui no RedTech. Bom, primeiro precisam de instalar o plugin, SpectFlow, que dá aquela associação e aquelas coisas bonitas que eu citar-se online. Depois precisam de instalar o TED, SpectFlow. Bom, vou precisar de default do end-unit, porque eu esperava-te lá a ver. Isto é um dos requisitos do SpectFlow, portanto, depois lá para preparar já uns testes em end-unit para simular-se como é. Neste caso, como eu quero testar uma interface web, vou usar o Slayer, que é uma API para fazer testes em interface web. Ok. Em termos de organização de projetos, isto tem sido da nossa prática, nós para trabalharmos há sempre seis meses, mais ou menos há um tempo que precisamos começar a usar o PDD. E, rapidamente, acabamos por chegar aqui a umas práticas. Uma delas é a maneira como estruturamos as pastas. Temos aqui as Features. Neste caso, é só uma, mas, eventualmente, está todas aqui. Tipicamente, temos uma para cada história, ou requisito, ou usar na vossa organização. Se tiverem que fazer manutenção, nós usamos para cada eixo um Feature Test, depois, eventualmente, se tiverem que escalar, tenham vários projetos. Isto caso é muito simples, alguém usa. E, então, como é que isto funciona? Bom, a energia está em que cada uma destas keywords que está associada ao método, vai executar o método. Porque é um Step. Um Step Definition. E, então, uma das outras práticas que nós temos é ter uma pasta com os Steps. Neste caso, só temos uma classe de Steps, porque não temos assim tantos Steps. Na prática, depois, se tiverem muitos Testes, começa a fazer sentido separar Steps. Por exemplo, terem uma classe de Steps para cada zona do site. Ou terem uma classe de Testes para todas as pré-cadições, ou para todas as pós-cadições. Depende muito bem. Bom, e, então, como é que isto funciona? Se vocês fizerem RightClick, existem lá uma opção que é Go to Steps para o Fnj. E, essencialmente, está o método. Isto não há muita magia. Como é que ele sabe o que é este método? Ele sabe que, primeiro, nós devemos usar classes de um Binding, ou o que é que for. Portanto, ele sabe que todos os espaços que ganham estes atributos. Ele vai à procura de métodos que compram o contrato. Neste caso, portanto, estou a fazer o quadro em inglês, porque nós trabalhamos sempre em inglês. Portanto, basicamente, isto é a primeira pré-cadição, que é um dado que estamos formulando. Ele vai à procura. É do método que tenha o respondente, que é o Giver, em inglês, que tenha aquele texto. O que vocês estão a fazer. Por uma versão, tipicamente, o nome do método deve dizer exatamente aquilo que faz, que é o Giver, etc. E é por aqui que ele chega lá. Vocês podem ver todas as pré-condições, os Giver. Os Giver, que são as ações, e os Giver, que são as pós-condições. Então, o que é que estamos a fazer? Tipicamente, deve-se tentar que os testes sejam pequenos, que não tenham o que o quadro todo. Então, nós queremos, temos aqui algumas práticas, como é de ter aqui uns helpers que nos ajudam. Temos aqui um WebDriver helper e um email helper. O WebDriver helper, o que vai nos dar é instanciar, vai portar aquele código que vale a colar do seleno e dar-nos uma instância para nós trabalharmos com a interface do seleno e do site. O email helper, basicamente, vai validar o nome que nós enviamos ao nome do email. Como trabalhamos em seleno, também outra prática que nós achamos interessante é ter uma classe page para cada página que nós queremos testar. Isto é o uso do código código do seleno. Acaba por ser muito x-papo e muita coisa que não me interessa tanto para aqui para a lógica. E essa abstração acaba por ajudar a acumular o código. E tem permitido que escrever primeiro a base a interface e depois ir fazer a implementação concreta. Eu não vou mostrar aqui muito o seleno, depois há uma sessão que pode apresentar o seleno não há muito tempo. Eu tenho aqui depois os links entre eles explicam mais detalhes do seleno, mas eu fiz aqui a mostrar um bocado. E, portanto, o perfis foi uma classe send email page que representa a página, que tem uns métodos, que é o ovo. Basicamente, o que é que isto vai fazer? Vai abrir a página. E isto vai ser a minha precondição. Abrir a página e via o email. Vamos ver se eu enchi os campos. E aqui o perfis foi, nesta classe, expor como propriedades os campos. O campo nome e email, que são expostos ali, e fetal. O segundo, com N, aplicar no botão enviar, tipicamente também expomos os botões como click something, nesta classe. Ok? Depois já explico o que é que serve esta linha aqui. Depois, vou validar o email. O que é que eu vou fazer? Vou fazer duas coisas. Uma, vou validar que, se ele diz que o email enviar o processo. O que é que é, não é? Ora. O que é que é o email se quer? Devias ter posto em um botão que diz assim, enviar vezes 10. O email enviado com C. Devias ter posto em um botão que diz assim, enviar vezes 10 para... Ah, não se preocupe, eu vou repetir o teste para o mesmo. Ah. Ok. Portanto, vamos ver duas coisas. Uma é, vou validar que na interface, ele disse que enviou o email. E depois, tem aqui um email helper, que vai validar que ele enviou mesmo o email. Ah, a primeira pergunta, como é que se testa um email que ele vai colocar o seu email? Aqui em casa. Ah. Mas o user ia para a sua local? Não. Como é que se testa automaticamente? Não, não se testa, ou melhor. Se quiserem testar, tinham que ter um SMTP para fake ou algo do género, para poder validar, quando tivesse uma aparência de dizer, olha, enviaste o email, e ele dizia que sim ou não. Mas, na prática, não é isso que eu estou a dizer, eu não estou a dizer que ele foi enviado. E, portanto, para validar isso, posso simplesmente usar um trupe. Um trupe, uma das funcionalidades do cliente da SMTP, o dotnet, que permite que quando nós enviamos um email, ele não realmente o envie, mas simplesmente escreva um pick up folder. E foi isso que eu fiz. Eu fiz aqui uma batota. Na realidade, quando eu digo que ele está a enviar email, ele não só está a descobrir um pick up directory. E isto sim já é testável, porque assim já podemos ir lá a pasta e ver. Está aqui este email que eu disse que ligou. Podemos ver. Não sei se vocês conhecem os... Essa pica por fora. Fazer então, vai criar uns fecheiros. E depois o iS, vai pegar naquilo e enviar. Aqui eu tenho o iS configurado para fazer isso. Portanto, eu configurei para esta pasta. O que ele vai gerar? Ele vai fazer este teste muitas vezes. Podem ver. Vai criar um fecheiro deste. Que se vocês a ler no outro pé, é teste. Portanto, nós podemos... Bom, por acaso está em base 64. Portanto, não é uma ideia. Mas, se pode, não se for muito neste teste. Pronto. Se vocês quisessem testar o teste propriamente, dito que funcionaria muito bem porque está em base 64. Mas, é possível dizer ao cliente a CPTP para não qualificar em base 64 na China em ASP ou UTF. E, assim, poderíamos simplesmente fazer um falopa e validar este escândalo. Mas, para acreditarem que realmente isto é normal, pode tudo comprovo. Vai estar. Isto é uma espetra prática com este site. Isto é um padrão que trabalhamos muitas vezes. Que é, quando estamos a trabalhar com o specflow, Desde luzuma, ou os nossos, as co-condições, vão escrever algo no sistema que tenha uma API. Ou então, vamos estar sempre a trabalhar com fecheiros. Sejam fecheiros produzíveis, neste caso, ou sejam logs. Normalmente, até nós estamos muito por trabalhar com logs. Porque acaba por ser o que podemos validar. Agora, a questão é, tens acesso à base de dados? Imagina que é uma coisa nem cloud que tem sem API. Aí, já tens que olhar para logs. Tens logs no teu componente. Ou então, não está a dizer, tens que ter uma fecheiros no modo. Tens logs no teu componente. Agora, aqui é um detalhe. É um detalhe, mas é importante neste tipo de testes. Como eu estou a escrever um fecheiro? O que eu estou a escrever um fecheiro? É um livro? Como é que eu sei que o fecheiro foi enviado? Temos que fazer aqui um truque, que é um padrão muito recolhente, que é... Temos que guardar a hora em que adiante. Já agora, o cenário content é um objeto que permite guardar contextos, entre espaços, objetos. E vou guardar o tempo para dar ao nosso helper de e-mail. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer é, basicamente, ir à diretoria e ver se há algum fecheiro que foi criado àquela hora. Mais qualquer coisinha. Pronto. Dependentemente do processo que esteja lá por trás, aquilo não é instantâneo. Neste caso, até é praticamente instantâneo, mas se aquilo fosse um processo que tinha que ir à base na área de cima ao web-seiro, se devem ser o quê? O fecheiro, provavelmente, isso é escrito, tipo, 10 segundos depois, 1 minuto depois, e então acaba por ser útil ter um threshold para procurar dentro deste intervalo de dados. Isto, depois, tem uma consequência um bocado chata, que é, se você for executar uma bateria de testes, convém que o próximo que enviar o e-mail só envia depois deste threshold, para os testes não se enganarem um pelo outro. Estou vendo tudo de que lados? Oh, mudou-me? Não te ouvidas, não? 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 Estão a perceber? Ou estou a explicar-me também? Ou desistiu-me de uma mulher do lado? Ok. E então vou mostrar que os métodos, os rotos, têm as cifras. Se eu começava a fazer a DVD, se possam a manter a... Exatamente. Exatamente. Era um bocado que eu queria mostrar, mas que não foi assim tão... Era um bocado que eu queria mostrar, porque o ponto de partida da minha demo foi exatamente isto. Isto é o ponto de partida. E foi por aqui que comecei, mas eu depois podia fazer essa demo, Então, vamos começar a trabalhar. Vamos criar uma classe. Eu queria ter que começar, e foi por aqui que eu comecei, mas foi mais difícil de explicar isso. Portanto, recapitulando, fazemos um binding. E depois o espectáculo. Bom exemplo. Eu não tenho aqui as... Não tenho as preferências e não tenho net. Mas pronto. Uma coisa, o spectflow ajuda a criar os passos. Portanto, se vocês não tiverem um passo criado... Por exemplo, vamos imaginar que não tens este passo. Quando vão aqui ao... Quando vão ao... Quando vão ao... Homem-log, ele não vai conseguir fazer parte. Portanto, quando quer preencher os campos, se vocês quiserem outro step definition. Outro step definition. Boa. Eu devia dizer que o passo não existe. O passo não existe. Exatamente. E devemos ao longo do quinto, como devemos fazer o passo. Se devemos dar aqui a parte das boas práticas. E é a partir daqui que se constrói. Basicamente, se viesse à sequência, como o Jack estava a tentar dizer. Portanto, aproximação. Primeiro fazer o feature flow. Depois fazer os steps. E depois ir criando uns alpas que não fazem nada ao início. E depois ir implementando passo a passo. Isto é a melhor aproximação que nós chegamos. E depois, só um momento. Mas, em todas as solteiras, se deve estar a scope, a feature. Ou seja, se eu tiver vários testes a dizer para encher os campos? É assim. Não pode haver a mínima idade. É isso que devemos botar. Sim. Não. Se tiveres o mesmo teste. Se tiveres dois métodos, ele não vai conseguir sustentar o trecho. Vai dizer que tens dois métodos, ele não sabe qual é. Espera aí. Então, se for um utilizador de negócio, eu não vou dizer já que encher os campos de um, três campos de dois. Não é isso. Ou seja, o que quer dizer é, vai chegar os testes e vão dizer para encher os campos. Sim. Pronto. Ok. E se leva a outra débil que adivinha aqui, ainda o que tu queres é parametrizar, se calhar, o preenchimento dos campos, por exemplo. Espera aí. Ah. Imagina que tens um segundo projeto qualquer que está em cinco formulários e queres dizer que encher os campos. Encher os campos. Ok. Na prática, eu percebo a tua questão, mas eu vou dar uma volta à questão. Porque é assim. Na verdade, há uma maneira, há um mecanismo, num museu, mas há um mecanismo que podes definir desconto. Existe essa possibilidade. Mas na prática, o que eu acho que tu vais precisar, não é isso, mas é que parametrizar o sistema. Vou vou dar aqui um exemplo. Mas, na prática, se vocês virem o Montesco, o Montesco é mais fixe, porque o Montesco é um mecanismo com a vula dos campos. Ou seja, o meu teste está um bocado viciado, porque, por exemplo, não vai validar o que é que acontece se eu não meter um e-mail válido. Não vai validar estas coisas. Portanto, aí tu precisas de uma bateria de testes. E aí já há um mecanismo, que é um mecanismo de examples, que faz isso. Eu vou mostrar aqui, mas vim aqui um género mais avançado. Mas pronto. Com isso é uma questão diferente. Ok. Nesta versão do Montesco, tu já podes fazer parametrizações. aqui, quando tu queres parametrizações, não, tu podes parametrizar sem exemplos, mas vou contar um exemplo. Por exemplo, na prática, normalmente o que tu precisas é testar várias combinações. E o que tu fazes é, em vez de teres um cenário, tens aqui uma palavra interessante, que é o esquema do cenário. Que foi uma tradução interessante. E o que tu dizes é, tu defines uma lista de exemplos, e depois, aqui, tu usas este pela sobra. Ou seja, aqui tu consegues fruturizar. Sim, porque eu queria mais a ajuda para funcionar, não é? Para um professor do Montesco, para conhecer. Sim, mas também, pelo menos na nossa experiência, muitas vezes, um estudador de um negócio, gosto de dar exemplos. Ou pelo menos há de dar um exemplo. Há de dar um exemplo. É assim, quando estamos à espera que um estudador de um negócio, nos façam o que te falam de um estudador. Muitas vezes então nos vai mudar em texto. Há sempre que trabalhar aqui um pouco, mas também é uma questão de uma educação. Nós podemos dizer, olha, para a próxima, se quiseres, podes fazer logo uma lista de exemplos. Depois é mais fácil para nós enviar. Portanto, é possível definir exemplos. Isto já é um bocadinho mais interessante. Já é agora. Pode-se ter esse exemplo por uma outra forma? Boa pergunta. Fá-te uma pergunta. Se tivesse que me deixar que aprecia tudo. Não sei. Não sei. Não faço ideia. Posso investigar-te e depois me dizeres. Não sei. Nós, quando fizemos, foi sempre in-line, aqui nos testes. E, de certa forma, acaba por ser uma boa prática. Isto depois é uma luta. Nós temos depois muitas discussões sobre como é que é a melhor maneira de fazer isto. Nós optámos por meter sempre aqui. Nós também tivemos alguns testes e tivemos essa tendência de pensar. Peraí. Mas eu não vou meter isto aqui. Vou buscar isto à base de dados. Mas estávamos a correr o risco de viciar um bocado os testes. Porque a ideia dos testes é que eles sejam... Que tu escrevas literalmente o que queres testar. Independente... Ou seja, isto é mesmo suposto ser buco e tem aqui tudo. Para tu conseguires ver o teste de touro. E... Porque se tu vais buscar a base de dados, corres o risco de... Imagina-te. Imagina que tu tens o teu cliente de e-mail aqui. Tu está a avaliar o corpo do e-mail. Não é? E tu conheces isso na base de dados. Se alguém alterasse a base de dados e a fonte é a mesma, a pós-condição está viciada à pré-condição. E tu acabas por validar nada. Porque estás a validar o que tu próprio fizeste. E não estás a validar o que a pessoa do negócio pretende. Portanto, nós optamos por fazer testes seguros e escrever aqui tudo. O que significa que quando alteres qualquer vez a base de dados, em consequência isto vai falhar. Mas diz-me uma coisa. Sim. Primeiro, duas coisas. A primeira é como é que fazes coisas que são condicionais. Ou seja, vou ver ali em baixo nome e e-mail. Como é que eu digo o quê? O baulo com o e-mail baulo.gmail.com. Ou seja, como é que eu digo que é o... Ah, no código. Sim, sim. Ah, ok. E a segunda é, claro, gosto muito da forma como o baulo está a dizer e buscar dados a base de dados. O que eu faço é ter uma base de dados com esses dados que nunca são alterados. Imagina cartões de crédito em condições de exceção e condições as que falham e as que passam. E utilizo sempre a mesma tabela. Portanto, eu sei que aquela tabela que tem um milhão de registros de cartões de crédito que se foi executada um milhão de vezes, no passado, é porque eu estava a olhar a todos os termos que são passivos. Eu nunca lá escrevi mais nada, a não ser conscientemente vá lá por mais que a pessoa. Sim, assim, dessa perspectiva, faz sentido. Mas aí, apesar do espectro que for comentar nada, tu podes... Nada te impede de que abris uma conexão a base de dados... Ah, tempo. Bom. Sim, já estou a perceber. Eu presumo que seja. Nós nunca tivemos essa sensibilidade, porque eu não sei. Mas eu presumo que devo fazer algum género. Porque isso faz sentido. O caso que eu já tive foi... A especificação era fraca e eu... Fazer os testes... Escrevam em uma coluna o valor que era o teu teste e se digam se está ruim ou se está mal. Sim, porque tipicamente também a experiência que eu tenho é que normalmente são de casos positivos. Sim. Raramente dão negativos. O resultado foi esse ou não? Mas está lá, os testes lá estão e quando quiser... É o bom problema. Não é investigar, não sei. Mas eu suponho que... Só se sugerir uma coisa. É que... É que... Já que estamos a falar bem nenhum... Não é nenhum... Também temos... Porque são os testes parametrizados. Exato. Sim, sim. Pode sempre... Portanto, pôr isto do lado... E usar os parametrizações via os testes em mesmo. Eu só queria perceber que isto fazia a mesma coisa... Depois eu também... Vim para aqui também para perceber o melhor assim... Para ser que existe. A ideia no fundo era ligar isso com essa... Isso mudava muito. Sim. O que vocês vão chegar? Relativamente à tua primeira pergunta... Como é que isto funciona? Isto funciona basicamente por expressão popular... Ou... Não sei o que eu digo lá... Que é... Previdos... Aqui... Estás à espera de receber algo... E algo... E depois pela ordem dos parâmetros ele vai descalá-lo ao médico. Isto é a aproximação mais simples. Depois é possível... É possível... É possível tu fazes um... Agora como estou a lembrar do termo que eu uso... Mas é algo como um mapper... É possível definir um mapper... Que... Consegue ver aquilo e cria-te um objeto... Imagina que tens... 20 anos... É possível criar um mapper que te fazes isso... E depois aqui entra com o objeto já preparado. Ah... No nome do termo técnico mas esta é uma funcionalidade para isso. Na prática o que estás a dizer é que eu prescrevo naquela string que ali está... O que eu quiser... Depois tem um objeto que apanha aquilo... Faz o parsing daquilo... Coloca-me na estrutura... Sim... 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 Aliás... Ele tem uma possibilidade de receberes um objeto... Bem... Ou que traves-te todos os exemplos... Pode ser interessante... Nós... Nunca tivemos a solicitar... Mas pode ser interessante... Teres logo todos os exemplos... Já que estou aqui a mostrar os exemplos... Vou mostrar a segunda parte... Que é... Os exemplos negativos... Ok... Tipicamente nós colocamos os exemplos negativos num outro cenário... Ou seja... Não mostramos os exemplos negativos como negativos... Mas isto... Se o resultado negativo for uma mensagem... Como é que pode-se fazer o erro... Isto depende um bocado de... Também depende de como tu recebes as histórias aos requisitos... Tipicamente nós recebemos casos positivos e negativos... Portanto... Ou a tantos que podem acontecer... E eu fiz aqui um exemplo... Que era... Que era... Que era isso... Que era... Portanto... Estamos no cenário... Vejo os campos... Repare-se agora... No detalhe... Pode ser rompente... Este método... Aqui... Para encher os campos... Este step... É o mesmo que cá em cima... Portanto... Tudo o que seja... Mesmo que não seja um placeholder... Que eu percebo... Com a expressão do celular... O que é que é... E vai buscar... E aqui... Usamos um step... Que é... Ok... Então é mostrada... A mensagem dele... E não... Foi enviado de mão... E pus aqui... Alguns exemplos... Que foi... Preencher o campo... Ou... Preencher o campo... Preencher o outro... Ou... Pometer o et... Ou só meter full... Ou meter... Por exemplo... Uma das regras que eu recuo... Pus no formulário... É que não podias pôr números... Em cima do nome... Portanto... Valida isto... Portanto... É possível... Ter os exemplos negativos... Assim... E se calhar... É interessante ver isto ocorrer... Também... Agora... Já que estamos aqui... Tanto tempo... Para debater isto... Ok... Para correr... Run respect for cenários... É possível fazer debug... Com o Andrew... E os outros... A mesma coisa... Eu aqui... Estou usando o... Richarver... Esta janela... É do Richarver... Se vocês não tiverem o Richarver... Vai acontecer com outro respeito... Eu muito sinceramente... Não sei qual é esse respeito... Nunca por isto a baixar... Mas eu sei que pode... Bom... O teste falhar... Ótimo... Vou ver... Só para ver se estávamos atentos... O site não está a correr... Portanto... Ele vai falhar... Stopping aqui... Stop... É... 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 É necessário... O site... O site... Não se tem o primeiro... Vamos melhorar aqui... Sync-se aqui... No espaço deazione... É necessário... Ok, vamos ver aqui o nosso site, o que é bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso tem que vir a força a verde, vai forçar a 거�ra, entanto porque não conhece eu nem. O que imaginou eu estou a fazer aquela parte de equil Gambça ao nosso site, Vá correndo, ficar a descráлоar, ficar a descrá Ris, tudo que cres lobbying tem, Jesus foi o motivo fechou o motivo fechou, Eu fiz este erro de propósito só para me mostrar o debate, mas estava a funcionar à bocada. Portanto, só para me mostrar o que está a fazer o debate, e vamos apanhar a conversa a acontecer. Já agora um pormenor interessante, nunca assumo que a ordem dos testes é a que está a dizer. Aquilo não há garantia no espectáculo que seja pormenor, eu acho que é propósito, porque os testes são sempre praticidos que fizeram este propósito. Portanto, uma boa prática destes testes é que eles sejam mesmo independentes e repetíveis, porque não há garantia que seja de qualquer ordem. Respect flow? Qualquer um. Ah, eu já posso falar. Se não está falando. Um excelente, só para aplicações web. Ah, eu não os conheço para Windows Forms e coisas do género, mas, por exemplo, também há aspectos para isso. No entanto, há uma versão do Respect Flow para Windows Forms e Silverlight. Um estande. Mais assim, eu vou mostrar os testes que vão mostrar. acho que ainda não há. Não há, não há, não há. Portanto, aqui podem ver os vossos testes. Se tiverem um geri-shap, esta versão do geri-shap tem só um detalhe que é, ele mostra o teste, eu vou mostrar os exemplos, de uma detalhe. que é a versão 5.1. A versão 7.0, por exemplo, já põe aqui todos os exemplos como testes individuais e permite ver melhor onde é que foi. Posso voltar aos slides? Voltando aos slides. Portanto, esta foi a parte de como simplesmente testes espectro. Agora, a pergunta que ainda é feio, mas o que se pode fazer? Se quem já pensava... Mas que tipo de testes é que se faz por isto? Boa pergunta, boa pergunta. Isto é uma linda discussão. Aliás, nós nem sequer consideramos todos o que não mudaram os testes. Portanto, optarmos com o termo de nós, que é um feature testes. Eu vou dar um exemplo de utilização, que é um exemplo de como nós usamos o Spectre. Para não ser a melhor, isto é uma aproximação para ter uma referência. Claro que tem que se adaptar ao vosso processo de envolvimento, ao seu projeto, ou se nos andarem sozinhos, ou um outro, percebe? Ok. Como é que funciona, no fundo, o meu ponto de vista... Atenção. Slide. Isto é um ponto de vista, isto não é oficial. Portanto, se este tipo de vídeo é por ser aneto, eu aneto tudo. Ok. Em termos de negócio, eles trabalham no Botafol Remodulo. Ou seja, o Botafol Remodulo está mal escrito. Obrigado. Portanto, eles trabalham numa perspectiva clássica, em que temos um conceito de release, como há alguns meses, em que temos algumas tarefas, ou algumas funcionalidades que vão ser entregadas nas Botafol. e depois há várias equipas. Em concreto, a nossa equipa, que trabalha com o BlockNet, nós trabalhamos depois a parte da implementação em Scrum. Isto é onde nós fazemos novos desenvolvimentos em Scrum. Quando trabalhamos com componentes legacy, fazemos uma coisa que eu chamo de Kanban Start. Ou seja, a gente chama-se Kanban Start, mas não há planeamento. E é tipo, é um, como ao Kanban, vamos tirando tarefas a probabilidade. Portanto, a gente chama-lhe Kanban Start. Nós, a nossa equipa, o nosso departamento, na verdade, trabalha em BlockNet, mas é preciso ter atenção que a plataforma em si não é só a BlockNet. Aquilo tem hardware, tem, e tem software, tem já, coisas assim esquisitas, e, escritos, óbvio, claro que da velha. E, portanto, temos que integrar com muitas coisas. Depois temos componentes, que não se esqueçam do desenvolvimento internamente, que compramos, empresas, a já frente a cortes, ou ao mesmo parceiro. E, com o tal, temos que ter uma equipa dedicada a de BlockNet Short. Portanto, nós não podemos garantir que vamos bater tudo com o hardware e as melhores coisas que temos que pegar. Ok, que tipo de teste é que nós fazemos na triboção? Bom, as equipas de desenvolvimento, lá está, nós trabalhamos a nível de CPI, e fazemos EDTEST, TND, aliás, pelo menos nos novos desenvolvimentos. Fazemos EDTEST, fazemos, e agora a parte, aqui respecto a pouco, temos Accepted Testing. Ninguém ficou chocado a dizer que vamos fazer Accepted Testing? Preciso. Vamos Accepted Testing. Aqui, Accepted Testing é um termo, porém, porque, tipicamente, na engenharia clássica de software, em toda a engenharia, o conceito de Accepted Testing, ou User Accepted Testing, é um teste que é feito pelo cliente para validar que o sistema está. Não é esse tipo de testes que estou aqui a falar. Aqui estamos a usar uma outra definição de Accepted Testing, que é, eu sou o primeiro de hoje, o XP, que é o Programming, que aqui o que estamos a falar é de testes de componente. Ou seja, nós estamos a testar que o nosso componente faz os requisitos no mundo. Ou seja, isto não é um teste end-to-end, é só um teste de componente. Depois, para cada sprint, para cada descubrito, para cada release, a equipa de Quality Insurance, sim, faz um teste de integração, faz um teste de integração, dos nossos componentes e outros componentes externos. Quando faz sentido, faz testes de regressão, para ver como programamos o número de funcionalidade e, eventualmente, faz System Testing, para ver que, de facto, dependendo de quem, os testes automáticos escolherem, de facto, aquilo que está a fazer é o espectáculo. Portanto, o que se pode fazer é que tipo de teste é que vamos fazer com o espectáculo? Bom, o único teste não faz muito sentido. Não faz. System Testing, normalmente é manual, portanto, não faz sentido. Atualmente, nós fizemos a System Testing com o SpectFlow, começamos a fazer o Aggression Testing com o SpectFlow e, eventualmente, devemos fazer o Aggression Testing com o SpectFlow. Como é que isto pode fluir? Neste momento, como nós começámos por aqui, estamos a testar para colheres. O que estamos agora a fazer é passar essa informação para a equipa de Quality Insurance para que, em ambiente de integração, expandam os nossos testes, ou podemos, como base, para fazer um teste sim, end-to-end. Eventualmente, nos próximos releases, este Aggression Testing com o SpectFlow em que tivesse teste, portanto, aqui, podem ser convertidos em progressos de testes. Assim? Ninguém descorte? Você não pensava que era a forma que o pessoal ia dizer que isto não é Accepting Testing com o SpectFlow? Estão escandalizados? 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 Desenvolver essa conversa gasta tempo. Não só um tempo, muito tempo. Mais tempo que o GiniTest. De tal forma que nós, quando fazemos os nossos planamentos de Scrum, tipicamente, para cada história, temos uma ou mais tarefa de desenvolvimento, onde já incluímos implicitamente o GiniTest, mas temos uma tarefa dedicada a feature test, ou quiser aplicar-se para isso. Portanto, nós demos isso. Consome muito mesmo, muito tempo. E, depois, há aquele clássico que funciona no meu computador. Quando eu passo, quando eu pego do lado, o computador não funciona, o computador vê lá um bocadinho mais lento, e aqueles slips, pronto, metemos para esperar, não funciona, e temos que refabricar, e quando metemos, enquanto o meu deus abre, raramente funciona para agora. E depois, à medida. de cada sprint, é bastante provável que a gente quebre e podemos ter que escolher esse código. Portanto, isto consome muito desenvolvimento. Vamos chegar a dar um valor científico. Mas posso dizer que, hoje, nesse cenário, podem ter, tipo, 90% do tempo em que serve um test, e 10% de uma ordem. Já tive, já tive isso. Mas é claro, isto é o pior caso. Isto também tem a ver com a nossa experiência, e depois também tem a ver com outra coisa, que é, quando vocês fazem o primeiro excepto antes desse teste com o complemento, porque lá há muito trabalho. Mas depois, à medida que vão fazendo mais testes, vão realizando os passos, vão utilizando os alfas, e obviamente, este tempo vai diminuir. não fujo, já disse, caralho disse, porque... Mas assim, às vezes, o ridículo... Estás, basicamente, a falar do Lorencoeur. Sim, não só do Lorencoeur, mas mais também do próprio... do que aqueles alfas que tais que fazer, é muitas vezes um pouco mais tempo. E isso... E isso depois, o primeiro gajo que vai fazer um teste, aquele componente, vai ter muito mais trabalho do que os outros todos que vão utilizar esse código. Mas assim, às vezes, nós temos um ridículo, especialmente em software provocado, de tipo, é preciso corrigir um banho, tu andas para aquilo, estás lá, é hora de analisar e descobre. É pá, só preciso alterar uma linha. Fiz. Mas espera aí, BDD, primeiro vou fazer o teste. Dois dias depois acabas o teste, alteras a linha, está feito. Às vezes, tem isso, mas se é o preço que tem que pagar, é uma coisa que me interessa, BDD, também tem um custo. Mas dá uma grande confiança no teste e também ajuda a perceber o sistema. O facto de teres que fazer exemplos vai revelar algumas falhas, e às vezes até requisitos em falha, descobres que faltam alguns requisitos ou que faltam alguns casos que não tens pensado. E nesse aspecto, há algum tempo no livro. Tempo de execução. Eu disse ao início que isto é possível por TDD, mas ao contrário do TDD, do TDD, no teste inicial geral, onde não podes depender de um cliente externo, daqui tens que depender de um cliente externo. E a parte disto ser rápido, nunca vai ser. Estes testes são muito leitos. Isto aqui ainda funcionava rápido, mas a partir do momento em que tu tens muitos testes, que têm muitos exemplos, e se tu tens que me ter-se livros, por exemplo, se tu tens que esperar que a produção de bimel dura 5 segundos, se tu tens o livro de 5 segundos, ou, ou não, pois há algumas técnicas mais interessadas, mas tens que fazer um slip de 5 segundos, por exemplo, e isso significa que o teu próximo teste, por causa desses 5 segundos, vai ter que correr depois de 5 segundos, porque senão podes ir para o anterior. E esses slips vão... Toda essa coisa vai-te dar uns testes muito mais antes. Depois há algumas técnicas que estão nos aprendendo. Por exemplo, ontem, o meu teatro está ali ao fundo. fez uma cena fixe que era, nós tínhamos alguns slips que eram muito chato, e o que ele fez foi, em vez de fazer um slip, fez um manual que está sempre a ver nos vlogs. Já está, já está, já está. E conseguiu apressar aqui um bocado nos testes. Depois, à medida que vão fazendo, é algo que vai expor. Não, eu envio o e-mail, posso escrever mais dados, não depende de... Imagina que o teu teste, por verdade, o teu teste, tens que fazer um pedido no app service, que tu não controles, e que vai demorar, e tu sabes que vai demorar 10,000 euros. Ah, muito assim, eu queria ser um teste de operação feito. Pronto, ok, certo. Depois depende também, exatamente, depende do teste a fazer. Se tivesse a fazer um teste de operador, em que tu não soltá-las achado o complemento, aí tu podes ter um fake, ou um móvel, como quiser que chamar, que simula o complemento no complemento estiver. Agora, se tivesse outro teste dentro-end, vais ter que levar com isso. Não há... Quando eu noto que há uma subidação de textos, é quando queres testar UI. Começas a lançar a aula... Sim, UI é dramático, Especialmente na parte dos straighters, sem portar aqueles weights e aquelas coisas, que estão a acontecer mais grave. Sim, isso é verdade. Mas, mano, apesar de não poderes ocorrer isto, 55 minutos, o verdade é que devemos depois no Google server correr todos os livros, e isso já nos dá alguma segurança. em termos de discussão. Repetibilidade. Pronto. Uma das coisas importantes, que já vem do TDD, é que convém que os vossos testes sejam repetíveis. Ou seja, não tenham pré-condições que não aquelas que estão a escrever. Se não é complicado. E a questão da ordem que falei, não estejam à espera que os vossos testes sejam com aquela ordem, ou se vossos testes sejam com aquela ordem, que podem ocorrer. E depois, a partir do momento, da equipe FDMWides, a entropia aumenta. Isso vão ter que fazer weights. Se usarem build servers, vocês estão à espera que eles se inscreverem numa pasta, o caso não tem permissão de escrever uma pasta vai falhar. ou coisas como já nos aconteceram que o build server bloqueava o IP do CSS que estava na página, e por causa disso o selenio falhava, que estava à espera de não ser o quê. Pronto. Esses sinais podem acontecer. E isto aumenta se fizerem testes end to end. Se vocês fizerem o accept and test polido em que tem efeitos para todos os componentes externos, conseguem controlar alguma coisa. Em termos de software delegado, o legacy, nós usamos isto, tipicamente para refugir bugs de software delegado, onde se quer que nos dêem testes. Isto funciona muito bem, que é basicamente nós agarramos na descrição do bug, tentamos reproduzi-lo, fazemos isto e depois vemos o bug. Às vezes, se o software delegado estiver mesmo dependente do sistema externo, quando podem não conseguir reproduzir o teste. Há algumas situações em que não se consegue fazer neste tipo de teste. Para novos desenvolvimentos, é fixe, é particular. Isto não é uma oposição ao TDD, vocês podem fazer PDD e TDD. Funciona bem. Às vezes pode haver um pouco de overlap nos testes, mas não há problema nenhum. Na prática, algumas vezes, nós descobrimos que não conseguimos fazer vir-a-defe, fazemos ao contrário, primeiro o recolho e depois os testes. Isto pode acontecer em que cenários? Por exemplo, o cenário que nós estamos a trabalhar agora. Precisamos desenvolver um componente que, essencialmente, ele faz muita coisa, mas o mais importante que ele faz é enviar ICMS para os clientes. E, todas as nossas histórias são, acabam com enviar um ICMS. O que vai mudando são as regras do negócio que se aplicam. Neste caso, se cada um de nós pegasse uma história e fizesse aquilo, primeiro, fizesse o DDD colíduo, ou seja, fazer o teste, e depois implementar o código, estamos todos a fazer o mesmo. Porque o código é sempre o mesmo. O que muda são as regras do negócio, ou os índices, cada um de nós. Neste caso, não dá como fazer BDD. Aqui, temos mesmo o que fazer. Algumas pessoas fazem o código, eles fazem o teste do negócio. Neste cenário, não faz sentido para forçar uma coisa que não é. Précondições. Mas temos aqui uma discussão semântica, muito interessante lá, que é, se as pré-condições devem partir do pressuposto de que algo está lá, ou que existe, nomeadamente, vocês querem destaque algo no utilizador. A pré-condição deve criar o utilizador na base de dados, ou deve esperar que ele existe? Nós começámos por parte de criar, mas depois chegamos à conclusão de que não é a melhor aproximação. Porquê? Primeiro, o tempo de execução. O tempo de execução aumenta brutalmente se vocês estão a criar o utilizador para ter o teste. Isso depois tem que os apagar, porque o teste é repetível. Aumenta o tempo. E depois, se o vosso sistema, a vossa base de dados, se não tiverem acesso à base de dados de partido, nem conseguem fazer. portanto, aí, o que nós fizemos na prática é que temos que estabelecer, a priori, com a equipa de teste, ou com a equipa, ou com alguém que controle esse sistema que o vosso formos utilizar, que existem esses utilizadores que vão ser os nossos utilizadores de teste, e que se garantidamente têm estas condições. A única exceção onde faz mesmo sentido criar o utilizador é quando estamos a falar de bugs, e que são bugs muito específicos. Vou dar um exemplo de, a primeira vez que o utilizador faz uma compra, a compra falha. Esse aí, não pode haver um utilizador a partir do que pode já estar viciado. Aí vão ter mesmo que criar o utilizador na base de dados para reconhecer exatamente aquela situação. No entanto, há uma coisa que convém evitar, e que nós tínhamos, que é, se têm que criar um utilizador, evitem ir à base de dados e criá-lo. É sempre preferível usar um, ir à interface gráfica e criar o utilizador do que criar exatamente a base de dados. Porquê? Porque, se vocês forem à base de dados, vocês estão a criar um cenário que pode não ser realista. Porque, vocês podem achar que só têm que ir à tabela user, mas na realidade, quando dão ao formulário de criar o utilizador, ele vai mais uma tabela fazer não sei o quê. E o vosso teste acaba por não estar a ser realista. Ou mais, vocês podem fazer um teste que só vai à tabela user, mas, entretanto, há uma alteração de requisitos em que o formulário de criar um utilizador já vai fazer mais qualquer coisa, e o vosso teste vai passar, e não é real. Não é isso que está a acontecer. Portanto, sempre que possível, convém que isto seja o mais black box possível. Nem sempre é possível. Às vezes, vocês têm que ter alguns, é de um case entre esses que vai acontecer, mas, é preferível que isto seja black box, para evitar esses, esses escenários idealistas que vão publicar os testes. Podemos dizer que este teste de cultura privada seria este ou este? Não. 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 Não há garantia da ordem dos testes, nem o celular. Aí, se calhar, devíamos ter uma... se calhar um teste mais complexo. Não Pedro? Se calhar um teste mais complexo? Sim. Ah certo. Pode me dar um exemplo, mais favor? Para a partir de a gestão do utilizador, já que tivés que criar um utilizador, utilizaves um teste de criar o utilizador que já tem sucedido, e se tivés que utilizaves o teste de criar o utilizador, e se tivés que utilizaves o teste de criar o utilizador. E chamava-se dois em conjunto, para se tirar o teste. O que é que tu queres testar? Por exemplo, o que é que tu queres testar? O que é que tu queres testar? Criar o personagem de o utilizador ser a primeira vez criado e não conseguir fazer uma conta. Aí criar o utilizador não é um teste, mas é uma precondição. Que é esse o personagem que tu queres testar. Se tu quiseres testar a criação do utilizador propriamente dita, talvez fizesse sentido. Mas se o que tu queres testar não é a criação do utilizador, é a primeira compra, aí faz sentido que isso seja tudo um cenário. Crias um cenário com tudo. Porque ao fim e ao cabo, objetivamente, a gente não quer testar a criação do utilizador. Aí se quisesses, já faria sentido se tu quisesses testar as duas coisas. Mas aí perdes também um bocado daquela questão de isolamento. Tendencialmente a gente quer que os testes sejam mais isolados possíveis. Se não, depois são mais suscetíveis de caírem, partir, se estás em cardeal. E que a ideia é que eles sejam mais isolados e repetitivas possível. E agora, por exemplo, o teste é mais complexo. E agora, por exemplo, o teste é mais complexo. É o que eu faria. Porque, na realidade, isso faz parte do teste. Agora, respeito. Podíamos também fazer dentro deste plato. E aqui depende um bocado também de como quiseres. Depende de como é que tu falas com uma pessoa que gera isto e isto. Se tu queres que a pessoa use isto, o teu produtor ou o teu cliente, é conveniente que isto não mude muito à medida que tu vais devolvendo. É impossível, é muito difícil garantir que isto não vai diminuir à medida que tu vais fazer. Mas, tendencialmente, deves tentar que não mude muito. Ou, então, o valor perceber que, na realidade, isto deve ser separado em duas coisas. Que é, o nível é enviado e tem disto. Daí, depende do quanto tu deixares de fazer. Outra coisa que pode influenciar é que tu queres reutilizar este plato, só a nível humano. Se queres reutilizar este plato, porque vais precisar de outros testes, então faz mais sentido separá-lo. Se não, então podes mudar tudo. Apenas perguntar também da fidelização. Estamos nesse caso aqui, imagina, vinhas criando um micro-linko e vinhas, não me desculpe, mas o resto não é aceitível, portanto, vinhas criando um micro-linko, então é uma pré-condição, desculpe, o benefício vai apagar esta próxima vez. O que é que é isso a pagar? Existem alguns rumos que são usados para o cenário e o forcenário. Porquê tem que fazer isso? Mas se dá para pôr especificar aí também ou é o que tu tens de fazer? Eu acho que os afterbooks não, acho que é só em código. Porque é muito técnico. O que tu podes fazer aqui, aqui o que tu podes fazer são os, agora esqueci meu nome, há uns, não lembro de nome, mas são as pré-condições que se aplicam a todos os cenários. Há questões técnicas que tu podes fazer um código? Sim. Técnicas que tu podes fazer um código ou um exército. Nesse caso, criar um computador só do erro, pode ser desculpação de robótese, não só um problema, mas ter que propagar no vídeo é um lugar técnico. Sim. E essas trincas que estão aí, que estão depois dos atributos, o que acontece? Acho que estou. Fazer isto. Dado que, não, dado que estão por um lado, blá 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 blá, depois me podem ter, eu given o que estou aí. Sim. É mesmo? É exatamente, é exatamente, é exatamente, dessas trincas ou uma expressão popular. É preciso isso? Se gerar o marcamento de código, não pode? Sim, quando tu, quando tu não tens nenhum STF, e há, saberes isto, não é? O nome do método não tem de ser aquele, o atributo que ele faz método, o atributo. Ele faz método. Se ele mudar esse texto aí, ele não vai fazer método? Não, ele vai falhar. Mudar aqui ou o lado do outro lado? Por exemplo aqui. Tu explica aí que um utilizador correto faz com isso? Ele faz isto, não é? Ele vai falhar, ele vai dar um vixaco, vai depor o teste amarelo e dizer que no binding definition não se falta. Ou seja, na verdade, isso é o identificador do respect? É. A senhora escreveu essa frase no outro lado? Ele vai repetir a mesma coisa. Ele vai repetir a mesma coisa. Mas depois, como o Vato estava a perguntar, tu podes definir scopes. Não vou usar, mas podes definir scopes. Mas tipicamente tu queres reutilizar. Depois existe, de facto, outra maneira de fazer isto. Que é, esta foi a aproximação. Portanto, ele faz método por isto. Pelo, este texto que está aqui no livro. Tu podes fazer também, mas nós não fazemos. Pode ser mesmo pelo método. Se este método tiver exatamente este texto, em que é bloqueio, e com o leader, eu também faz método. Mas é um bocado mais... Eu acho que pelo método é mais frágil do que literalmente o texto. Por causa dos confectos, por causa disso. Portanto, sim, como eu estou a fazer, ele vai fazer em método estístico. Já agora, é importante que não haja ambiguidades. Ou seja, se eu fizer ponto de texto, um livro, enviar amigo e depois uma estística à frente, vai dar buraco. Portanto, convém que elas não sejam amigas em termos de expressão plástica. Outra coisa que podes fazer, em caso de dizer... O buraco te dá... Não dá nada? Eu acho que ele não vai dar. Ele vai dizer que vai estar um esquisitíssimo a dizer que não consegue. Eu vou dizer porque. Uma coisa que ele mostrar é que, na realidade, o que é que isto precisa do NUnit? Ninguém contou, mas... O NUnit é preciso, por trás deste feature file, ele gera NUnit.vcs. E ele usa aqui o texto, essas coisas. Portanto, eu acho que ele vai falhar a nível do NUnit e por isso é que vai dar um erro técnico estranhíssimo. Mas depois tu, eventualmente, percebes o que é que é isso. Inclusive, eu acho que se fizer essa amiguridade, ele nem consegue navegar daqui para o código. Onde está eu? Portanto, sim, há alguns cenários que isto pode acontecer, é que se tem que cuidar. Outra coisa que pode ser útil é... É possível que o mesmo método responda a dois tempos. Ou seja, imagina que, em outro cenário, isto é escrito de outra forma. Nós podemos adicionar vários vírus. Nós podemos ter... Nós podemos ter isto. Isto é válido. Isto é válido. Isto é válido. Podemos ter várias palavras a apontar, ou, até podemos fazer, se vocês tiverem muita organização, nós já chegámos a precisar de isto. O mesmo passo, em determinados testes, ser uma pré-condição, de outros, ser a ação que despoleta o teste. Se vocês tiverem muitos testes sobre o mesmo site, isto pode começar a acontecer. Isto é o nível de realização. Como é que vai ser o nosso teste? Como é que vamos nos perder? Ou seja, tens uma quantidade de passos, uma quantidade de testes, que estás com uma quantidade de páginas completas dos tipos. Primeiro sabes que não vais publicá-los? Bom, primeiro, as pessoas falam. Isso é essencial. As pessoas falam. O que nós fazemos é... Temos um step para cada zona do site. Ou seja, por exemplo, tens uma zona do utilizador, tens um user steps. Tens uma zona de home page, tens um home page steps. Aí, dividir um bocado pela árvore do site, dividir em steps. Mas, mesmo assim, às vezes há sobreposição. É um bocado por aí tentar dividir em zonas. Ou, então, podes fazer uma aproximação funcional, que é dividir por funcionalidades. Ou o Libri. Mas podes ter, tipo, e-mail steps. E ter todos os steps. Vai-se ter um bocado da natureza da própria aplicação. Para sites, nós usamos ter página, e depois, eventualmente, ter um command steps, ou um base steps, coisas que são transversais. E quando estás nos testes, quer que dê este tipo de atividade no mundo? Tu conheça? Não. Uma coisa que podes fazer no build server é restringir testes que queres escolher. Por exemplo, a habilidade. Podes fazer isso, sim. E aí, fazes, através desta maneira, um conceito que são as tags. Que é, o teu exemplo, isto é de disponibilidade 1, não é? Tu podes fazer uma coisa que é priority 1. Tu podes definir uma tag. E depois, no build server, podes dizer, pelo menos no teu site, que é o que nós usamos, tens lá a opção de filtrar o build priority 1. Mas, tanto quanto eu saio, só no build server. Há outras ideias para os pequenos, mas a gente vai trabalhar com isto. Estão a dizer que esse priority 1, basicamente, vai ser traduzido para uma categoria, ou outro categórico? Penso que sim, penso que sim. Acho que é um número que tinha sentido de dar. Apesar de não estar limitado em Linux, é o permitido usar o Burnet Test, para a omissão do mesmo. Depois há umas tags especiais distribuídas, que eu não vou lembrar agora nenhuma, mas há umas que já têm uma semântica pré-definida. Lá no site está de momento, agora tem isto. Por exemplo. Voltando aqui aos tags. Ok, esta é a minha definição. Está acabado. Vou só vos falar aqui de alguns apontadores. Não sei como é que estamos de tempo. Tem minutos. Ok, software. Precisam do Specflow, que é um plugin. E, portanto, precisamos do Visual Studio. Eu vou com alguns que suportam 2010, 2012 e com algum trabalho de 2008. Nós estamos reservados 2010. Precisamos do plugin do Specflow. Depois precisam propriamente do... da biblioteca do Specflow, mas isto está no lugar. Ou tal como o N1 e o Cederno. E recomendamos, a jeito de ter o fichado, que foi o elemento Epá. Mas o fichado que me ajuda a ver os testes, especialmente o SET, que já permite as coisas. Eu gosto muito do... 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 do Chaco. Às vezes quase me dizia assim, abre o mar. Fazemos diferentes. Aquela coisa que nós fazemos sempre. Se fosse polêmico, podia ser um link. E nós nos fazemos sócios para aprender a link. Obrigado. Exatamente. E acaba com aquelas discussões. Em termos teóricos, já que as páginas do Wikipédia tem que ter discussões interessantes. Este senhor, Dead North, foi quem criou o BDD. Originalmente para Rubik, o R-Spec. Ele criou-se para o Berkley. E como eles chamam a família de frameworks. Que são as... Cauchuers. Diga os nomes. O Soltero. Há todos os tutoriais interessantes de se pelo que for. Se quiserem ver... Essencialmente são blog posts. Documentos são propriamente pedidos. Eles não têm assim... Não há nenhum livro. Não há nenhum livro propriamente pedido. Não há nenhum livro propriamente pedido. Porque eles não têm. São tutoriais. Além dos textos do Wikipédia. Não têm. Aqui umas referências. Não têm nada a ver com os specflowers. Eu acho que são interessantes. De todos os livros gratuitos que estão na internet. Um deles é... É um draft deste livro. Que é o Programming iSq. Que é o Programming iSq. Que é o Programming iSq. Aqui está a começar o Testo automático. Portanto, de 17 ao 8. Há um relacionamento. Não falo de specflowers em BDD. Mas pra quem está a começar o Testo automático. É um bom Mikrozco artiro. Depois há aqui este livro da Microsoft. Diferente há umas secções interessantes. Eu digo algumas secções. Porque essencialmente está a vender o TFS. Portanto, se você não tiver, então, o TFS, nem tudo aquilo faz sentido. Mas, independentemente de usar o TFS ou não, tem lá umas discussões interessantes sobre o processo de desenvolvimento e de testes, e alguns cargos. Há um que eu gosto muito, que é a melhor conversa com o convite com metodologias ágeis versus a waterfall, que é um tubo de ágio, é criar uma criança, ir à escola, ensiná-lo e, no fim, é lá um adulto. Waterfall é o cientista começar a juntar pedaços de corpo, fazer um monstro de frango de sangue, e depois, quando liga, ele é atacado pelo monstro. Eu achei que é um carro que me espera agora. Sessões NetPoint, há temas muito fixos. Eu também vou dar as perguntas a estar aqui, para o Pedro. Foi combinado, hein? Foi combinado. Ele? Foi combinado. Ah, foi combinado, sim, sim. Se tiverem interessados, gostariam de ser um bocado mais acelero, um cargos de uma sessão. Há muito tempo. Como eu creio, também há não muito tempo, que seja, uma sessão de uma ordem e de testes, que não possam estar interessantes. Contagem ao Cultura. Alguém? Se tiverem interessantes, vejam? Fiquem. Então, leitam. Depois de曾as a um à 14.15 minutos. Está bem? Ouvi dizer que havia alguém que tinha uma questão lixadíssima para mim? Espera, tem que ir um questionário? Sim, por favor. São pessoas que são muito próximas e são capazes de discutir. Primeiro, o que você acha que você tem aí? E qual é o argumento dos utilizadores para a produção, para a administração? Se você tem algum conhecimento disto? Ou se você manda um balão ao sistema de museu no país? Por acaso, quando você está? Bom, a primeira pergunta... Desculpe-me, pode-se falar? O teste é o quê? Sim, o que você tem? Depende do que nós temos por componente. Depende do componente. Mas é a ordem do que é o que você tem? Neste momento... Depende um bocado. Vou-te dar um exemplo concreto. Depende-se ser legado ou ser... Porque nós começamos a aplicar, é legado, nós só fazemos testes para bugs. Ou seja, cada vez que alguém recutava um banco, gostamos de tomar um teste. Quando é bom desenvolvimento, fazemos testes. Mesmo para tudo. É pá... O que eu vou tentar perceber é só. Também falei a dimensão de compatibilidade em termos de gestão. Se vocês querem ter um setor de testes, é uma coisa. 5 mil, é outra coisa. 5 mil longos tempos. É pá... Temos, tipicamente, na ordem das dezenas. Para novos desenvolvimentos. Sendo que, dezenas de testes, mas depois temos vários exemplos. Portanto, aí já sobe quais centenas, se considerares cada exemplo. É assim... Nós... Pode... Pode demorar horas. Quando estamos a falar de dias a dia a dia a dia. Pode demorar horas. Mas lá está. Isto depois é um aprendizado. Depois podes... Ao início, se calhar, a partir do passado, dá para reforçar-te daquilo. Neste um sleep de 10 segundos. Mas depois podes ir melhorando. E podes fazer um sleep de 5. Ou fazer como um colega fez. Que foi... Ok, espera aí. Isto é rápido de vanificar. Ao invés de fazer o sleep. Durante um minuto. Estou a fazer um mail. Estou a fazer bolling. E vou lá buscar. É pá. É... Entre minutos ou horas. Se bem que, na prática, nós estamos sempre a apontar por dentro de uma hora. Neste momento, acho que não temos nenhum que de uma hora. Só temos... Tudo abaixo de uma hora. Porque também... Lá está. Apesar de não corrermos sempre. Corremos manualmente quando terminamos. Qualquer coisa, entretanto. E corremos todas as noites quando eles acabam. Tendencialmente, eu acho que se for uma hora é a seguinte. Mas tudo depende, não é? Do tamanho dos componentes e do grau de testes que tenhas. Então, a segunda pergunta é... O desenvolvimento. O desenvolvimento. Depende um pouco. Neste momento... Um dos nossos quadros, que é de negócio. Ele envia-nos um Word com o Gartman. Com o Gartman descrito. Portanto, nós não usamos necessariamente exatamente o que está lá. Porque um tal exemplo, por exemplo, descreve o mesmo step de outra requesiva de maneira diferente. E nós uniformizamos. Uma vez os próprios... PlaySolders que eles usam, não é? Eles usam PlaySolders. Mas, por exemplo, no teste, usam um valor... Usam um PlaySolder, um outro, um outro. Nós já sabemos que é o mesmo. Portanto, uniformizamos. Nunca usamos CopyPace. Mas, eles têm, já, uma sensibilidade para isso. E começam a perceber. Mas, na realidade, não fazemos este exemplo possível. Por exemplo, os outros não fazem. Mas, também, convém dizer que nós temos... Apesar de nós trabalhámos em Scrum, cada uma das equipas do movimento tem um teste aplicado. Que nós temos... Nós tentamos incluir o Scrum, ou seja, ele é programador. Mas, ele, ao fim do dia, ele é o responsável, digamos... Ele é um Scrum multi-membro especializado que é responsável pelos testes. E ele, depois, também, faz um bocado esse aponte. Ou seja, tenta dar algum feedback depois a quem escreve. Mas, é assim... Não podemos utilizar ao todo o voto. Todos não. Mas, eles compreendem... E, pelo menos... Só temos um instrumento depois daquilo. Ele compreende e percebe isso. Mas, é quando estamos a falar como uma pessoa de negócio. Sim. No fundo, quando andas para trás, se corrigiste... Mas, és para trás que ele confirmar carácteres que têm a dizer. Sim. Em um sentido mais de educação. Porque, às vezes, eles não vão ligar tanto. Pode ser. Mas, depois, quando andas para trás... A verdade, o que ele escreveu é que havia de diminuir a carácteres. Sim. A ideia é que eles escrevam o mesmo lugar, mas não é fácil eles perceberem... Assim... Mas, pronto. Eles vão perceber. Se ele aceita de volta e diz... Sim, sim. É isto que eu queria dizer, pelo menos está mais envolvido na coisa. E eu não disse, mas, ao fim e ao cabo, aproximar estas duas modalidades é contratualizar. Não acaba por ser um contrato. Se nos disserem, daqui a um mês, abrir um lixo e dizer... É pá, isto não está a fazer com as estela. Como está? O que é isto que fala? Ah, pois. É uma calma por São Marano nos defender. Agora, convém que eles percebam também... E daí aquela questão que eu falei ao Caio, que é... Não te ilusõem porque a gente não alterne demasiado. Porque se eles escrevem uma coisa, um 10 passo, depois de 9 até 20, eles vão achar. Olha, a galera é isso. Basta escrever 3 ou 4, eles depois fazem o resto. A gente não tem as perguntas. O que é que eu quero dizer? A gente não tem as perguntas. A gente não tem as perguntas. Pois, devemos tentar a extrair... O que é que o utilizador, depois, dá uma... Sim. Que é o que vai ter que o governo, que vai para as partes. Sim, que vai para as partes, o que eles vão ter. Alguma questão? Bom, então, é. Obrigado pela vossa atenção. Obrigado.